A gente vai mostrar agora o clássico das emoções, teve um público até pequeno, né? Depois daqueles 42 mil, ontem foram 4.400 torcedores na Arena de Pernambuco. Mais um gol de urtegouça, confere só. Nem de longe lembrava aquela arquibancada de uma semana atrás. Náutico campeão estadual. Mas os poucos torcedores que foram à Arena de Pernambuco nesse domingo tinham um motivo especial. Estreia da Série C com gosto de clássico das emoções. Para o Náutico, o momento era de reafirmar a boa fase depois da conquista do Campeonato Pernambucano. Para o Santa Cruz, era tempo de esquecer os erros de um começo de temporada que não deixou boas lembranças. O primeiro tempo foi do Náutico. Camacho arriscou de longe e depois do escanteio, ele meteu essa no travessão. Ortigosa ainda tentou o rebote, mas perdeu sozinho. Wendel bateu, a bola desviou em Augusto Silva e acertou o travessão de novo. Até que Jobson cobrou o escanteio e depois da cabeçada do zagueiro, Ortigosa abriu o placar. No segundo tempo, o Náutico surpreendeu o Santa com Jobson. Ortigosa cruzou e o Robinho perdeu. Aí o Robinho do Santa cobrou falta e o goleiro Bruno defendeu. Depois, o Robinho do Náutico deu trabalho para o Thiago Machosa. Fabinho Alves teve uma super chance, mas Camacho chegou na hora. Robert mandou essa para fora. E Augusto mandou para Jeremias empatar o jogo. A estreia dos pernambucanos na terceira divisão ficou só no empate mesmo, um a um. Pelo que produziu as duas equipes e pelo erro de tomada de decisão do Náutico em determinadas situações do jogo, acaba sendo justo o resultado. Não vou ter negócio de merecimento não. O futebol é oportunidade aproveitada, acabou. Se tivesse um vencedor hoje, ninguém poderia sair reclamando daqui. Mas o empate não foi injusto. Pelo que as duas equipes criaram, tiveram oportunidades aí. No primeiro tempo não merecíamos a vitória e no segundo tempo acho que nós merecíamos a vitória. Então o empate, na verdade, ninguém pode sair reclamando.